Música 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 Boca o JPM-001, eu imagino o carnaval pra você Olha os meninos, estamos aqui na sequita em São Gotar Vem cá dar uma viagem aqui pra carreira do cowboy Sério, tá mais vindo aqui fazendo carro Inclusive uma pessoa só vai lá Vai tá aqui na seguida Pegar pro jazê do norte Tá eu Eu tô aprendendo com isso Eu vou ficar bom É claro Pra onde é que nós vai, moral? Segredo Certo E essa chinelinha? É bicha Socorro sujo, né? Então é isso aí Mais tarde nós gravamos pra vocês Vai demorar um pouquinho Tá aguardando o carregamento Aí depois nós botamos as calamas lá No Timóteo Sessões, nos claros É lá o carro Então é isso Mais tarde a gente volta Volta massa ou não? Olha, olha, olha E estacionado, e estacionado Volta massa ou não volta? É, olha Então é isso Olha o Muriçol, cara É os guris Mas tá na rua Estamos o que, Johnny? Carregadinho, velho, velho Graças a Deus Certo É os guris Fechando a tampa ali Pra nós irmos jogar Sabe qual cara já? Fechou? Meu pagueiro ali Acho que já Como é, Johnny? Ah, botar tá na balança Seu menino Segura assim, ó Olha aí Olha o balançado É diferente Olha o barulho bonito Da gota Botar pra pesar, né, morão? Tem que fazer Olha o choquinho aí Ai, esses guris são demais A felicidade do criança É, os guris, né? Olha o choquinho Se liga os meninos Assim, pressão Desencosta um Já encosta o outro Tá lá, gente Tá lá, gente Né, por favor, só Acho que Oh, barulho Tu é doido, Johnny Parece que eu tô doido Saindo Vai, elas são bonitos Você sabe, né? Nós é magento É de pivete Olha o mesmo Doido pra cagar A conversa tá funcionando A vozinha tá palcando ali, ó Aí as meninas A vozinha tá velha Olha o mesmo Então é isso aí Beleza? Mais logo que voltaremos aí com vocês Amanhã de manhã É 116 Talvez 7, 7 Chama Aô, os meninos Já tá de noite Nós tivamos rejeitando as coiseiras Pra ligar os foguinhos A luz da lameira Abastecer Lavar a roda Passar pretinho Cabeça que é senha de gravar Nós foi jantar, né, Johnny? É, sem certeza Ajeitando as coiseiras Nós se botar Se jogar bem macinha É, mesmo Quase não gosta de bala, né, Gustavo? Olha, não Tem o que fazer Movimentação Inspira a pora Certo, certo Tripidação, galera Que tu é doido Muito moral Muito macinha, né, pivete? Olha aí pra vocês verem O trabalho do carro Olha a marca desse carro Pode trocar de macho não Em Soroculco? Você troca, hein Isso é obrigado Isso é obrigado Ô Timarquim Você tem que vir aqui Timarquim Que que é massa Acho massa É isso aqui, ó Vamos ver o que é doido Doido é doido, ó Com a estrela ali Tudo na boa Loizinha da boate Legal, né Com certeza Tá rolando uma live Botando conforme as pedaladas Tirando tripidação em buraco Certo De onde só não usar Não quer pegar uma livre no guidom Curtindo Então eu não vou temar com ele, né Porque eu sou obediente Não gosto que eu temo com as pessoas, né Até com esse carrelão 80 por hora Meu desejeiro Aconteceu algo errado Tá isso, galera Mais tarde eu gravo pra vocês Eu estiver amanhecendo De noite é ruim Não tem nada pra eu ficar mostrando Certo Certo Então a gente vai Bom dia aos meninos Por aqui já amanheceu E os guris estão se jogando Certo 10251 Por aqui nada mudou A paisagem mais doida Solado, manda boa Aqui a galera solta lá de cima Não sei se não tá ligado Só pedaginha solar O famoso 251 Onde só os fortes sobrevivem Nem os guris A lei aqui é andar no acostamento Porque certeza que alguém vai botar de frente Eu acho é massa Esse instante para ali Passar uma panela nas rodas E um pretinho Tá bom? Já já eu volto Tchau Como combinado Não sai caro Pé 116 Pé mais badalado do globo Pé rosa Você parece burro? Pé terrestre, né? Travei Travou, pai É isso aí É isso mesmo Nas mãos de Deus Na boca do povo Hoje a estrela tá com Guineira Virando a capa Do mundo E o que será que vai gadar? Como será que é o nome dela, Gustavo? Uai Ainda não sabemos, né? Deixa aí no comentário aí Qual que é o novo nome do carro Certo? Certo O que será que o Henrique Marcos vai decidir? Paramos ali no fazão Damos um grau nas rodas Passamos um pretinho Mas daí tá tudo coerado de novo Aí, galera Tô sentado aqui porque A gente fica mais agredido Né, John? Barulhão doido do carro Ô, meu Deus Eita, desgrama Ó Onde é que nós vai? Teresina, né? Prazerinho do Norte Prazer? De lá, carrega na Trindade O pó do Frei Luiz Certo Do valor e acha massa Ó aí, galera 116 é vida Mas se Já tá cheio de buraco Ó aí, você não é mais doido Tá vendo que a galera do 116 é massa? Tá, que vida É doido Eita Ó o ambiente Tá que é massa É os guris, boy Bom, bom Depois, na volta Vamos passar lá no Timóteo Sessão Trocar os pra lama E depois, lá na onde? No Amado Segredo Vai acompanhando aí É isso, né? É isso mesmo Volte Segredinho Volte onde Volte onde Eu tô meio acanhado ainda Com esse negócio Tô me sentindo meio estranho Tem o que eu falo estranho Nada a ver Tô aprendendo a mexer com esqui Ó Ó o barulho Ó os caras Como é que é o barulho? Tá com saudade da lacraia não, Johnny? Ela tá lá guardadinha Faz engatão ela de novo Ó, olha lá o 124 Que lento Doido, né? Tá aí Eita Mais do valor Então é isso aí Já já Com um quichinho de açúcar Tô botando é claro, meu povo Isso é Tá com acompanhando os videozinhos E a BR é qual? 116, Santos do Mundo Ah, que que é isso aí? Chama na catraca Mais tarde nós voltaremos Com mais novidades É isso mesmo